Estes insetos não têm dificuldades na hora de cruzar fronteiras. Todo ano, milhões de borboletas monarca percorrem cerca de 4 mil quilômetros do Canadá ao México para fugir do frio do inverno. As mariposas que hibernam no México partem do Canadá e dos Estados Unidos. É uma geração especial, chamamos de geração matzalém. Elas passam um mês e meio migrando e depois cinco meses hibernando. As sobreviventes retornam ao sul dos Estados Unidos. A biosfera da borboleta monarca tem mais de 56 mil hectares entre os estados do México e Michoacán, no centro do país. A reserva é considerada patrimônio mundial da Unesco desde 2008. A borboleta é um inseto que parece frágil, mas une não só os mexicanos, como também os países. Apesar dos cuidados, a monarca enfrenta ameaças constantes. O desmatamento, a mudança climática e o uso de herbicidas em lavouras de algodão, a planta da qual se alimenta quando é uma lagarta, colocam seu futuro em risco. Não gay é um desmatamento, não que nem o uso de merecimento. Obrigada! O que é isso?